Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas, esse é o Reza a Lenda. Eu sei que no último vídeo eu prometi que eu ia postar um outro vídeo respondendo algumas dúvidas sobre o pessoal que quer vir para a Austrália. O último vídeo foi eu contando como foi o meu processo para vir para a Austrália, como estou conseguindo o visto e tal. E eu prometi que eu ia fazer uma segunda parte contando, tirando dúvidas da galera e tal. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei inclusive a gravar essa resposta. Mas o que aconteceu foi que no momento que eu comecei a editar, eu reparei que no Facebook já tinha muito mais perguntas. Eu respondi, sei lá, umas 10 perguntas, quando eu olhei lá tinha umas 40. Então eu resolvi fazer diferente. Há um tempo atrás eu criei um grupo no Facebook chamado Brasileiros que querem ir para a Austrália. Atualmente esse grupo está com umas 2.200 pessoas, então tem bastante gente. Tem uma galera, a maior parte é a galera que está indo no Brasil, que quer vir para cá. Porém tem bastante gente que já conseguiu chegar aqui. E está morando aqui, seja como estudante, seja com visto de trabalho, etc. E, bom, a ideia desse grupo é ajudar a galera de uma forma mais incunvinto. Uma forma mais um ajudando o outro. Porque em vez de todo mundo mandar pergunta para mim, para começar que eu não sei a resposta para tudo. Então a ideia do grupo está funcionando. Tem muita gente que manda as dúvidas para lá. E o pessoal mesmo responde, o pessoal do grupo mesmo responde. E então está sendo uma forma bacana de ajudar a galera que quer vir. Em vez de eu ficar gravando vídeo aqui, não faz tanto sentido. Até porque as dúvidas são muito diferentes. Então eu acho que lá funciona melhor. Eu vou colocar aqui embaixo um link para... Aqui no vídeo eu vou colocar na descrição do vídeo também. Um link para o grupo. Então se você quiser, a S&M está lá. O grupo é fechado. Para não expor as pessoas, muita gente não gosta de ter esse tipo de coisa público no Facebook delas. Porque às vezes a pessoa não contou ainda no trabalho. Às vezes a pessoa não quer que os amigos ou conhecidos ou o pessoal que ela conhece, não quer que ninguém saiba ainda. Enfim, por esses motivos o grupo é fechado. A gente conversou no grupo lá para ver como é que ia ser. Todo mundo concordou que fechado seria melhor. Então para entrar, você chega lá e clica no botãozinho entrar nesse grupo. Então qualquer pessoa vai poder te aprovar. E aí você faz parte do grupo, você manda suas dúvidas. Tem um post fixo também que eu escrevi. Que eu reuni vários links de vídeos, de posts de blogs, artigos. Várias fontes diferentes. Tem podcasts, tem um monte de coisa interessante. Então a primeira coisa que você deve fazer depois que você entrar no grupo é olhar esse post fixo que lá responde bastante coisa. Pode ser bastante útil, beleza? O que mais? Ah, esse post fixo eu também continuo sempre atualizando. Então você pode sempre olhar lá, porque sempre vai ter coisa nova. Coisa atualizada também. Às vezes tem um vídeo muito antigo, uma informação mais antiga que não faz sentido, eu corto fora de lá. Beleza? Então esse vídeo é isso. É para contar do grupo e dizer que não vai ter a segunda parte do vídeo anterior respondendo, porque não faz tanto sentido. Eu vou responder 10 perguntas, sendo que lá tem muito mais. Se você rolar o histórico do grupo, você vai ver várias perguntas, a maioria estão respondidas. Então eu acho que foi uma ideia interessante, assim que vai ajudar todo mundo. Eu não ganho nada com isso, pelo contrário, eu dou o meu tempo ajudando e respondendo a galera. Mas reforçando o que eu já falei antes e o que eu já falei no vídeo anterior, só bata o martelo para decidir o que você vai fazer de verdade depois que você lê as regras oficiais no site da imigração. Beleza? Não vai confiar no grupo, não vai confiar. Assim, você pode confiar, mas confirma no site da imigração. Acho que é importante falar assim. Antes de finalizar, eu queria fazer uma perguntinha rápida. Eu estou pensando seriamente em começar a fazer uns vídeos mais simples. Em vez de fazer cheio de virula, cheio de edição, como é que vocês conhecem, eu queria saber o que vocês acham de fazer uns vídeos mais iguais a esse aqui que eu estou fazendo. Estou com o celular na mão gravando e não tem tripé, não tem edição, não tem muita frescura. Porém, eu conseguia fazer com uma periodicidade melhor, com mais frequência. Talvez um vídeo por semana voltasse a ser o padrão daquele canal, porque faz um tempo já que eu não posto vídeo. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês acham uma ideia legal. Ou se vocês preferem um vídeo com uma frequência menor, porém mais bem elaborado, mais bem editado e tal. É óbvio que, de vez em quando, eu vou acabar fazendo vídeo mais bem editado, com um nível um pouquinho melhor e tal, porque vai fazer mais sentido. Tipo, quando eu for visitar algum outro lugar que eu quiser mostrar o turismo do lugar, a viagem em si e tal, aí eu vou fazer uma edição mais legal. Agora, esses vídeos mais... que não tem tanta importância, eu acho que eu vou começar a fazer desse jeito. Eu ligo a câmera, saio falando e... é mais interessante que eu não gasto tanto tempo, né? Como vocês sabem, editar vídeo demora muito tempo, dá um punto acabado. Então, talvez sem edição assim, eu consiga fazer mais coisas e... Eu acho que o mais importante é o conteúdo e não a edição, né? Então, deixa nos comentários aqui embaixo o que você acha, pra gente discutir essas ideias, pra ver o que fica mais legal pra fazer. Então, acho que é isso. Valeu, galera. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Se você estiver curioso, é aqui que eu tava. Tava sentado ali, ó. Esse aqui é um parque chamado Roma Street Parkland. É um parque aqui de Brisbane. E é um lugar muito legal. Tem uma cachoeira artificial ali, tem um monte de árvore, tem... É um lugar muito gostoso pra vir, fazer caminhada e tal. Sempre venho aqui. Se você estiver curioso, é aqui que eu tava. Tchau, tchau! Obrigado.